Aqui estão as partículas que o Dr. Pym prometeu. Boa sorte, Iron Man. Obrigado. Eu, ah... vou precisar. Então... o que é essa Star Boost exatamente? Me encontra no Lab Tech, garota. E vai ver com seus próprios olhos. Boa sorte, Tony. Valeu, Nath. Todo teste que eu fiz antes deu... errado. Mas, com esse novo acelerador miniatura, eu tenho uma chance. Que coisa incrível. Por que é incrível? Projeto pessoal de 1,4 bilhões de dólares. Eu posso acabar pegando fogo na decolagem, mas pelo menos vai ser lindo. Sistemas funcionando, senhor. Mas preciso alertá-lo. Um grande sistema de tempestades entrou na sua rota de voo. Quando chove, a tempestade. Bom, não dá pra esperar mais. Tony, eu selecionei umas músicas pra te animar um pouquinho. Ah, não. Relaxa, não são das minhas. Você consegue. Valeu, garota. Toquei. Três, dois, um. Tony, você tá voando na direção da tempestade. Eu tô vendo, garota. Para cima. Mas não tem mais como voltar. Ai, caramba. Droga. Parece que aquela tempestade fritou o meu sistema. Kamala, Jarvis, vocês estão aí? Ah, droga. Pessoal, meu sistema tá dando curto. Jarvis, Kamala. Jarvis, eu tô pegando fogo. Ejetar propulsor. Uh, essa foi por fogo. Ah, eu tô pegando fogo. Ah, eu tô pegando fogo. Não. Ah, bolso perfeito. Beleza? Que droga! Não sobrou muito combustível nesses repulsores. Espero que não tenha um monte de guardas aqui. Tá bem. Vamos ver o que temos aqui. Espera aí. Isso não faz sentido. Fórmula regenerativa. Isso explica a cabeça gigante do Terlaton. É a origem disso. Talvez algum inumano sem sorte. Tá. Vamos achar essa porta. Sem estresse. É só resgatar o inumano. Sem fórmula regenerativa. Sem adaptoides. Todo mundo fica feliz. Toque, toque. Alguém em casa? Cheia de poeira espacial. Não passa muita gente por aqui. Bom, o único caminho é pra cima. É? Que bom. Que bom. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?